Fala com a gente aqui Fala com a gente aqui Que a gente quer te ouvir Fala com a gente aqui Que a gente quer te ouvir Fala com a gente aqui Que a gente quer te ouvir 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 E aí eu quero saber das novidades suas Inclusive uma que já É novidade Com certeza vai virar tradição Eu queria falar dessa Copa A Copa Municipal que já vai ter uma edição 2024 E eu vi você Em tratativa Reuniões já com a galera que está participando Como é que vai ser isso aí? Sim, nós já vamos iniciar o Campeonato Iaraense Até com Com certo atraso Porque já era para ter acontecido As eliminatórias Porque traçamos um novo Um novo Um novo formato No ano passado aconteceu com 25 clubes Até porque a gente já vinha de 3 anos 2 anos aliás 2 anos da minha gestão Mas vários anos aí Sem ter o campeonato Me parece que o último Tinha sido 2016 E no ano passado a gente fez 2023 fizemos o Campeonato Iaraense Mas muitas equipes querendo participar Diante do grande período Sem ter o Campeonato Iaraense Então se formou o Campeonato com 25 equipes Onde 16 classificaram Então passaram de fase Então os oito Os nove que ficaram sem Que não passaram de fase Na verdade Eles vão disputar Uma fase Uma eliminatória na verdade Para poder chegarmos a 20 clubes Então de lá vão sair 4 clubes Para se juntar os 16 Que se classificaram Que passaram de fase No campeonato do ano passado E vão se juntar esses 4 Para que o formato do campeonato Seja com 20 clubes Em 2024 Então a gente já Já tivemos várias reuniões Definiu formato Se definiu Premiação Maravilha A premiação Já está definido o valor Já Sim Já Teve até uma melhora considerável Primeiro lugar que foi nove Passou para dez Dez mil Aqui para o campeão Segundo cinco mil E aí nós fizemos também Esse ano Colocamos o quarto colocado Com um prêmio De mil reais Então todos os quatro primeiros Quem for para a final A semifinais A semifinais Já vai ter Já vai ter Todos terão a premiação Isso Que beleza Prepare aí suas equipes Suas torcidas Que a festa da torcida É uma coisa maravilhosa O esporte Para a juventude Inclusive Tem sido Não só um Entretenimento Mas uma saída Muitos jovens aí Se dedicando ao esporte E a gente fica feliz Que a A nossa Copa Iraraense 2024 Vem aí com essa força É isso Você que está Inclusive A secretaria Nosso amigo Rol Secretaria de Cultura Esporte Lazer E Derivaldo Desculpa Inclusive Pelo pequeno atraso Que Derivaldo Inclusive Está chegando de viagem Não passou nem em casa Está aqui Verdade Vem direto para cá Para bater esse papo Com a gente Que estava lá A gente viu Nas redes sociais Ele lá em Brasília Com a nossa Ministra da Cultura Margarida Ela perguntou de mim? Falou De mim não? Perguntou 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 Pelo iraraense Pela cultura iraraense Ela fez questão De frisar A cultura iraraense De Tom Zé Enfim Da fila harmônica Ela falou várias vezes Da fila harmônica Que foi campeão Por muitos anos Nossa Não esquecer disso Reconhecimento da nossa fila harmônica É maravilhoso Importantíssimo Uma conversa muito positiva Na verdade Com a Ministra Eu fiz todo o esforço De estar aqui hoje Como fui até requisitado Para que a gente Não fizesse hoje Diante da viagem Mas eu pedi Que mantivesse Porque já são duas semanas Então ia para a terceira semana E eu fiz questão de estar aqui Muito bom Até porque O feedback que a gente tem tido Na rua Nas redes Desse bate-papo Tem sido bom Porque Dá ênfase A transparência E a conversa real Como tem que ser Sem ruído Na comunicação Atravessadores Então Isso é importante E a gente tem lá Uma ministra Como Margareth Menino Que inclusive Quando você Ela estava ainda de cantora Você contratou ela Várias vezes É bom Passar na cara Para a gente pedir as coisas Olha quando eu estava com a caneta Lá você Eu soltava a verba Para você E eu não perdi a oportunidade Foi muito bem Tem que passar Com todo o carinho Amor e poesia Mas passar na cara Foram três vezes Que ela esteve aqui Em Nará Na nossa gestão E foram festas Com grande destaque Os shows dela Inclusive em 2009 Na sexta-feira da lavagem Nós encerramos a lavagem Verdade E iniciamos com Margareth Menino E acredito Que pela primeira vez Em Nará E foi A praça Não coube gente A praça da população Foi lindo demais Ela fez shows Ela tem uma potência Maravilhosa Eu acredito Que inclusive Margareth era uma das cantoras Que era para estar Até mais Ainda bem que o governo Lula Inclusive Teve o reconhecimento Do trabalho Que ela sempre fez Junto às entidades culturais Mas Acho que até a questão racial Hoje no país Ela É uma voz tão potente Que deveria ter Uma projeção Tão grande Quanto Ivete Cláudia E tudo mais Mas Eu até tentei imitar ela lá Com Maré já encheu Maré já passou Não 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 Você cantou para ela Perdei uma verba Oh meu pai Ela vai indo tão bem Você como cantor É um ótimo prefeito De dar de volta Não Não Mas Então falando mais Dessas questões Do 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 esporte Que a gente está tendo aí Inclusive Como eu falei Roberto Martins As outras modalidades Têm Ganhado espaço Aqui Como a gente viu O apoio O ciclismo E A capoeira Nosso amigo Nosso amigo Mestre Cabassa Cabeção também Essa importância Que se dá Ao esporte Sobretudo Para Para Combate às drogas A vida saudável E tudo mais A conscientização É um ponto importante Também no seu governo E eu queria que você falasse Um pouco sobre isso É É Que tudo A gente tem A secretaria Tem trabalhado Para buscar Ajuda Principalmente No No esporte Porque É É a modalidade Mais praticada No município Tem Tem outras 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 Modalidades Que as pessoas Têm procurado Para ajudar Dentro do possível A gente vem buscando Apoiar Eu tenho Conversado bastante Com secretários De Cultura E esporte E lazer E com a equipe Com o Marlon Com o Jefferson Com a Mayra Para poder Dentro das nossas Possibilidades A gente está ajudando A todas as modalidades Principalmente com material Que eles Requisitam muito Para poder A gente Tocar o esporte Sabe que Depois da pandemia Foi muito difícil Porque praticamente Tudo parou Mas aos poucos Vem se tentando Colocar Outras modalidades Para poder Dar Dar essa Ocupação A juventude Levar esse lazer Para a população Você falou algo importante Que vira Para a juventude Além do futebol A gente tem aqui Boas representações O Karate Daqui O Kickbox O Jiu Jitsu A Capoeira Uma galera muito boa O ciclismo Rapaziada Certo 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 Cleonice Cleonice Boa noite Já estou por cá Esperando O meu prefeito Falar a verdade Só a verdade Nada mais Que a verdade Um abraço Cleonice Cleonice Salve Salve Marta Ferreira Boa noite Grande Guerreira Marta Salve Salve Cida Maria De Selma Boa noite Parabéns Prefeito Derivaldo Pelo dia Do prefeito Pelo gestor Que luta Sem parar Por busca De novas conquistas Para nossa Amadeirará Deus continue Abençoando Força Marcelita Cheguei Boa noite Ellen Chegou Chegando Cheguei A Ed Selma Já aproveitou Que ela Elogiou Lá em cima Passou a manteiga Agora vem aqui Achicotado Aproveitando Já deixar A minha pergunta Já tem Previsão Para a inauguração Do posto satélite Do Catete Que está a coisa Mais linda Na verdade Toda vez Que vou lá Eu fico emocionado E me recordo Quando criança Já estudei lá Isso mesmo A região do Catete Já tem uma previsão Para aquela A gente está Agora providenciando Os equipamentos O prédio já está pronto A gente está Providenciando Os equipamentos Para poder fazer A inauguração Que na verdade O posto Não é só o prédio É só a casca Ali tem que ter Um miolo Mas a gente Mas a gente já tem Já está conversando A secretária Já solicitou Isso A gente já está buscando Porque não é só O do Catete Nós temos Já três prontos Praticamente prontos O Massaranduba Que já está Bem adiantado E agora Saco do Capim Que deu início A esse O mês passado Na verdade Então agora São cinco Que a gente tem Que licitar já Para comprar equipamento Para todos São cinco Cinco postos Novos postos de saúde Que a gente vai colocar Na zona rural Para dar assistência Às pessoas Que vivem lá Para poder fazer Um acompanhamento Lá nesses postos de saúde E não precisar Se deslocar Exatamente Para procedimento simples Ter que se deslocar Até o centro da cidade Então um curativo Aferir uma pressão Enfim Acompanhamento de vacina E tudo mais Vai ser feito Lá no No posto No posto Satélite Para levar a saúde Para mais próximo Da comunidade Excelente Aquilo lembrando Que onde era a escola Agora se tornou o posto Para atender a vizinhança A galera ali Eu também sou lá Da região do Catete Da raça de jazuíno Carmeiras A escola por muitos Muitos anos fechada Já estava toda Deteriorada Na verdade Por conta de De Poucos alunos Não tinha como manter A escola funcionando Então a gente Deu uma utilidade Ao prédio Beleza Maravilha Orlando Pereira Cheguei Chegando Olá Zé Nogueira Nosso cacique da cultura Salve Salve Grande Zé Aí ó Mais fácil Margarete perguntar Para o Zé Do que porquê Anaíla de Miranda Salve Salve Boa noite Boa noite Anilce Nossa guerreira querida Elenorana Boa noite Anilce Eu estou aí Anilce Você me manda um bico Isso aí Que eu estou falando Seu nome Cobrindo de Anilce Desculpa Anilce bispo Anilce é anunciação Elenorana Minha querida Boa noite Meu prefeito Boa noite Boa noite Boa noite Maravilha Marcelino Fala Dery Boa noite Meu prefeito Boa noite Marcelino Márcia Ferreira Está aqui a família Tudo com pipoquinha No colo Essa hora ali Anilce Rosário Cheguei Fala Dery Cida está aqui Aparecida Ana Paula Campos Nossa queridona Diz que nós somos Uma dupla gostosíssima Eu quero Um documento assinado Salve Nivaldão Vitório Meu irmão Aí Anailde está aqui Dando boa noite Marluce Estrela Prefeito Boa noite Boa noite Que tudo Salve Salve Fala meu prefeito Logo vamos tirar uma foto Olha já está toda a tiete aqui Eu com um vestido bem vermelho Linda e maravilhosa Eu leio com uma foto assim Para me dar o efeito Esqueceu de Júcia Do lado do meu prefeito Júcia em cima Júcia e Freitas Júcia e Freitas Salve Maria Júcia é nosso anfitriã Vai expulsar Despejar aqui o programa Vamos dar uma boa noite dela Estamos aqui no ProJúcia A imitação do Projac Fabiana Minha querida guerreira Parabéns pelo dia do prefeito Aí ó Dia do gestor é hoje Fabiana Meu dia Durante 4 anos Fabiana Todos os dias Porque é trabalho todo dia Então Todos os dias É dia do prefeito Aí o Maliveira Bianquinha Freitas Boa noite Bianca Coraçõezinhos para você também Minha flor Parabéns Perfeito Márcia Ferreira Um abraço Meu programa Um garoto de programa Eu estou aqui Obrigadão Valeu Aí uma Margarete Menino Maravilhosa Chama de novo Merece A casa ali Agora com tantos afazeres De ministra Ela Tira um tempo Acho que do carnaval Ela ficou Cantou Trabalhou como cantora Mas agora A agenda da mulher Ela nem pode mais Enquanto ela estiver Como ministra Ela não pode Receber cachê De Alvos públicos Isso Ok Joé Ferson Falando que sou Aprestador de serviço Nessa live Meu Deus Calma Joé Ferson Você está intenso Porque fica assim Não tio Sentiu Sentiu João Paulo Boa noite Meu irmão Bianquinha Freitas Olha até Ele está de vez Coração um beijo Averá sinais José Antônio Parabéns Meu prefeito Ranieri Então mentiu Joé Ferson Porque eu não trabalho Na gestão Aí ó Já vem logo Desmentir Eu gosto dessa briga De vocês Vocês que tem que Ficar se debatendo Xingue mesmo Moacita purificação Do santo Hoje é dia De homenagear Cadê Quem trabalha Com amor e dedicação Para fazer a nossa cidade Cada vez melhor Felicitação A nossa prefeita Dia do prefeito Hoje É mal ele não saber Dessa data Tá vendo João Vamos que vamos Meu prefeito Jessônia Pereira Lopes Nossa querida Jessônia Márcia Tá aqui Meu prefeito Quero te fazer Eita Márcia Uma pergunta Onde era o campo Do Caribé Que hoje está fazendo Praça da Bíblia Ali né Os meninos Não tem onde jogar Fica pelas ruas Porque era o único Lazer dele Isso mesmo Nosso amigo Júlio Cabeleireiro Me procurou Para falar isso A gente passou A questão Para Cacau Ele pediu Pelo menos Uma máquina Passando ali Na rua Júlio Valois Para a galera Pelo menos Enquanto faz a praça Que é uma praça nova Todo mundo está gostando Amando Mas o baba da galera Ter garantido Isso Ô nossa querida Pro Cristina Ferreira Pro Cristina Não Procrastina Boa noite A todos e todas Ali com a rouba Parabéns Que tu te Por mais um programa De excelência Parabéns Perfeito Eita Márcia Pelo belíssimo trabalho Desenvolvido Em nosso município Valeu Cris Aqui ó Valeu professora Cristina Eu que quero Lhe agradecer Pelo grande trabalho Que a senhora Vem fazendo Frente a Ija Esse trabalho Que ontem Fiquei feliz O pessoal Do Saco Velho Interagindo O Saco Velho Iniciou uma turma Esse ano E agora Lá no Saco Jardim Também Que me parece Que estão Bem entusiasmados Para iniciar uma turma Ela esteve lá No dia do giro Conversou com as pessoas E Eu fiquei sabendo Que já tem Um Número suficiente Para abrir uma turma Também lá no Saco Jardim Maravilha Então é um trabalho De excelência O que Cristina E sua equipe Vem fazendo Na educação Frente a educação De jovens e adultos É um trabalho Muito bonito É o O trabalho Que a gente tem feito Com as crianças É perfeito Agora O empenho De Cristina Na frente Frente a EJA É uma coisa Da gente Admirável Ela e as colegas Olha gente Porque não é só Ir da aula À noite Elas saíram Buscando Nas comunidades Quem estava A idade Essas meninas De baixo de chuva Tinha uma Que Cristina encontrou Uma das professores Tinha uma bis E elas botavam Gasolina nessa bis Para pegar Era a hora Que pegavam Esses alunos De casa Elas iam lá E convencem A pessoa Conscientiza Do que é necessário Então realmente Você falou tudo É um trabalho Maravilhoso O trabalho da gestão É também Fazer Incentivar Essas pessoas A permanecerem Porque a EJA Ela é O número De pessoas Que desistem Que ficam Pelo meio do caminho Que evadem Como a gente chama É muito grande Então Durante esses Três anos Que tudo A gente vem desenvolvendo Um trabalho De incentivo Com melhoramento De Merenda Escolar Com o transporte Também Ela sempre requisitando A questão do transporte E também Com incentivo De premiação A cada mês Para fazer Com que Esses jovens E adultos Permaneçam Até o Final Do ano Inclusive Com uma premiação Muito boa No final Já fizemos Em 2022 2023 Uma premiação Considerável Uma festa Para receber Todos os alunos Da EJA E lá também Fazendo premiações Um ótimo incentivo Para a galera Permanecer Continuar Já temos aí E a gente tem Fechado Todos os anos Com um grande Número considerável De pessoas Que encerram o ano Isso é maravilhoso Porque não basta Só ter a meta De matrícula Mas a permanência Até o final Que é importante Inclusive A gente tem que louvar Também o programa Do governo PT O Pé de Meio Agora Que é para Incentivar O ensino médio A galera Ter essa renda No final Exatamente Eu até não me informei Ainda sobre a questão Da EJA Se eles também Entram no Pé de Meio Mas me parece Que é só O ensino médio Seria fantástico Também Porque era mais um incentivo Para aqueles Vamos com uma renda Essa é uma pessoa Que já tem uma vida Tão difícil E dura Tomara que Lula estenda Em 2023 Nós fechamos Um convênio Com Com o Sebrae Com o Senai Aliás Para poder Trazer cursos Trouxemos Alguns cursos Aqui Exclusivamente Para a EJA Também Para incentivar Eles Além de estar ali Concluindo O ensino Fundamental Mas também Já sair de lá Com uma profissão Adquirir um aprendizado Até às vezes Fora do que E já estamos Fechando também Esse ano Esse convênio Com o Senai Para trazer Mais esse incentivo Para o pessoal Da EJA Maravilha Por ver Isso é importante Demais Esse destaque Para a educação Como para a saúde Também queria falar Dessas Incursões Extramuros Que a Secretaria De Saúde Tem feito Nas comunidades E como isso tem sido Benéfico Para a cidade Sim Levando a saúde Também Aonde não tem O posto de saúde A gente tem A gente tem uma comunidade Que você deve conhecer Curral Velho Muito Depois do Bem afastado Que você Por exemplo Vou botar uma cervejinha Para tu Você tem que chegar Você sai Você sai do município De Irará Passa pelo município De Oriçangas E vai lá Para uma divisa Entre Irará Oriçangas E Água Fria E lá no Curral Velho A gente fez Um extra muro Que foi sucesso Muita gente presente E está sendo assim Levando os serviços Até a comunidade Onde aquelas pessoas Que moram muito distante Da sede Que tem Dificuldades De acessar Esses benefícios Né? Verdade E a gente está Buscando levar isso Esse iniciou Esse O O O Giro Iniciou em 2022 Né? Nós fizemos em 2022 2023 E iniciamos em 2024 Porque o Giro Ele acompanha O calendário escolar Já o extra muro Começou em 2023 Né? Aí porque ele está falando Gente Do Giro do Trabalho Que é Sim O serviço da Prefeitura Levado a Levado a cidadão E tem a extra muro Que já é Pela Secretaria O extra muro é exclusivo Da saúde Né? O Apesar do No giro Você tem todas as secretarias Inclusive a saúde Já no extra muro É a saúde Que vai Até o cidadão Naqueles lugares Mais distantes Da unidade de saúde E do centro Então a gente Busca atender Essas pessoas Nesse local E tem também Não podemos Crescer as ações Da Secretaria De Assistência Social Também Exatamente Que leva Corte de cabelo Uma série De atividades Para Se na última Segunda-feira Nós tivemos Inclusive Em Bento Simões Sim A Secretaria De Assistência Social Teve em Bento Simões Levando também O serviço da Secretaria Até o cidadão Lembrando que Lembrando que no mês Lembrando que no mês da mulher A Secretaria Inclusive fez Uma intensificação Do seu serviço Com a caminhada Da mulher E outras Outras ações Defendidas Nosso querido Josias Com o Lurdinho ali Nossas amigas Inclusive Simônia A procuradora Isadora Estava junto Desse E foi muito importante Priscila Junto É uma equipe Um mês da mulher É uma equipe Que tem feito A diferença A assistência social Eles tem trabalhado Realmente Pensando em levar Serviço social Para as comunidades Então isso é muito importante Ainda dentro da saúde Eu queria falar Da nova ambulância Você trouxe mais uma Conseguiu uma Que é que Ficamos duas semanas Sem ter É E aconteceram coisas Viu gente Não parou não Chegou Não está rodando ainda Porque não A gente está licitando Ainda seguro Porque ambulância É um veículo Que a gente não pode Colocar na rua Sem seguro Mas já temos Mais uma ambulância Agora já É a terceira Adquirida Nessa gestão Mais uma nova Como é São as três São três Adquirida Nessa gestão Nós temos Duas Que veio Da outra gestão Nessa gestão Agora Até porque Nós estamos Estamos trabalhando Só com Esses veículos Mais longos Porque aquelas Aquelas ambulâncias Menores Às vezes tem paciente Que nem consegue ir Além do É compacto Então agora A gente está Trabalhando com Essas ambulâncias Maiores Inclusive Uma que Foi recursos próprios Comprada Com recursos próprios Eu acho Eu acho Eu acho que tem Muitos anos Que Irará Teve Uma ambulância Comprada Com recursos próprios E diga-se Para a Sagem Uma ambulância Que é uma Semi-UTI Essa que nós Adquirimos Com recursos próprios É uma Semi-UTI Com diversos Aparelhos Dentro dela Até distribuidor A gente tem Dentro dessa Cardiovisor Dentro da ambulância Ah já vem Equipada com esses Itens Essa eu comprei Toda equipada Essa de recursos próprios Maravilha Ainda tem Falar aqui Do transporte Escolar Que tem Essa O mimo Que esse ônibus Está um sucesso Inclusive em feiras Não só o ônibus Mas Todo o transporte Escolar De Irará E aí nós temos Três Sem falar Da SAMU Que nós temos Aqui também Atuando no município Olha o busão Que nós Estamos Teve uns kits Que o governo Kit É dos postos De saúde Que o governo Do estado Deu Tinha Você fala Aquele O kit Odontológico Esse A gente está Fazendo a distribuição No No Extramuro E no giro Do trabalho No giro Do trabalho Aliás Está fazendo A distribuição Do Do kit Maravilha Vamos dar uma olhadinha Mais no papo Da galera Aqui Rapaziada Aqui José Antônio Vai pegar De baixo Para cima Para unir-se Como você se sentiu Com a saída De Léa Do partido Mesmo Mesmo Dizer Da paixão Pelo mesmo Fiquei sem entender Nossa companheira Léa Que Resolveu Seguir Outro Caminho Faz parte Da democracia Né Delibardo Que Diga É É É Isso Minha flor É Da luta Temos que ter Respeito Pela decisão E Pela história De nossa amiga É Isso A vida É Isso A gente Também ganhou Sandro Sandro Que foi Vereador eleito Pela oposição E agora Aderiu Ao grupo Também Que está Fazendo O seu trabalho Lá na sua Comunidade E trabalhando Pela população De Arará Enfim É isso Acho que a gente Tem que Entender Cada um Segue o seu caminho E vida Que segue Democracia A dança das cadeiras De ano de eleição É normal A política É isso Desejo boa sorte Mas Não tenho Assim Por que Reclamar É a vida É a vida Que segue Beijão Vida Que segue O meu prefeito Trabalha muito Pelo povo É o de Ferreira A ambulância Tem Só falta médico E medicamento Rebata isso aí Tá dizendo que não tem Médicos Medicamento Não é verdade Já está partindo Para a política Porque Politicagem Porque medicamento O que Hoje a gente não vê Ninguém sair do hospital Sem medicamento O que não acontecia No passado Provavelmente Esses comentários Vem do povo Que conviveu Com tudo isso De pessoas Que não Atendiam município Hoje a gente Chega no hospital Todo mundo Quem vai ser atendido Lá Sai de lá Medicado O CAPS Às vezes Falta algum medicamento A gente Tivemos problemas Com a licitação Do CAPS Teve que fazer O destrato Para fazer Uma nova licitação Mas nenhum paciente Que saiu de lá Sem receber O seu medicamento Foi a prefeitura E saiu de lá Sem o medicamento Coisa que não se virará Nós temos Estamos no quarto ano E no primeiro ano Por conta de não Poder atender as pessoas Era um número menor Por conta da pandemia Mas eu acho que Todas as pessoas Sabem que Quando chega lá Na prefeitura Com a sua receita Exceto se essa receita For receita Particular Porque aí Já é um problema Com o tribunal De contas Mas ninguém sai de lá Sem o medicamento Coisa que não se via Aliás nem prefeito Se encontrava em prefeitura E quanto a questão De médico Quanto a questão De médico Isso aí também Não é verdade Porque nós já estamos No quarto No terceiro ano E o quarto mês Do quarto ano E eu desafio A qualquer um deles Dizer que um dia No hospital Não tinha médico Desafio Faço esse desafio E hoje Coisa que nunca Aconteceu em Aráctur Que hoje No final de semana Sexta e sábado E domingo São dois plantonistas Pela primeira vez No nosso município As unidades de saúde Todas com médicos Tivemos um problema Numa unidade Do Santo Antônio No ano passado Porque a médica Foi embora A gente providenciou Um médico Passou alguns dias Sem médicos Mas isso é normal O PSF Só para você ter uma ideia Quanto Quanto Está dentro Do prazo Que o PSF Ele pode passar Até 90 dias Sem um médico E o município Não é punido Porque o município Recebe o recurso Da unidade Se ele Ultrapassar Esse prazo Aí o município Deixa de receber Mas a gente Jamais deixou passar Esse período Assim que há Uma desistência De um médico Da saúde Da unidade de saúde A gente providencia Logo um outro médico Só que médico Não se acha na esquina Ele não é Um saiu O outro está lá Na fila esperando Não Médico Não é assim Você tem uma ideia Por exemplo O plantonista Para se encontrar Plantonista Não é fácil Graças a Deus A gente tem mantido Isso aí De plantonista Bons plantonistas Por sinais A gente vê Várias pessoas Falando bem Dos médicos Então Na verdade Essa Essa colocação Aí É só uma questão Mesmo de politicagem E a gente está vendo Que não é nada mais Do que isso Porque Duvido Que chegue no hospital E não tenha encontrado Um médico Agora lógico Que o médico Ele não pode atender Todo mundo Ao mesmo tempo Você não pode atender E isso não acontece Nem nas clínicas Particulares Você sabe Quanto é Você chega Você marca Com antecedência E você chega lá Ainda tem que esperar Porque é por ordem De chegada Eu por exemplo Eu fiz Recentemente Uma Uma Ultrassom E Cheguei lá Já tinha Algumas pessoas Na minha frente Eu tive que esperar É normal E ainda tem Outra Que a gente Precisa entender Que existe Augência E emergência E quando você Chega no hospital Vai ser selecionada Pela situação De cada paciente As classificações De cada paciente E não é Você chegou E já tem um médico Lá Esperando Porque isso A gente precisava Para isso acontecer Precisava de todo mundo Ser médico Se não Se não Um Ia ter que esperar Pelo outro Inclusive Ana Secretária Ela coloca Nos stories Nas redes sociais Também Todos os médicos Plantonistas Todos semanalmente A população Inclusive Pode conferir Isso Como eu te falei Os finais de semana Com dois médicos E ainda um Ela sempre posta A equipe Que estão de plantão No final de semana Exatamente Isso nunca acontecerá Dois médicos Plantonistas Eu não estou falando De Daquele O interno Que chama interno Que é aquele médico Que está se formando Mas que ainda não tem O CRM Ele não pode atender Eu estou falando De dois médicos Plantonistas Todos os finais de semana No município de Irará No hospital de Irará Todos os finais de semana E durante a semana A gente tem um médico E tem o interno Que é aquele médico Que auxilia Ou aquele Interno Aquela pessoa Que auxilia o médico Que por ele Ainda não ter adquirido O CRM E está em processo De recebimento De estágio Isso tudo Ele não pode Assumir um plantão Sozinho Mas pode assumir Com o médico Plantonista Maravilha Então aí Meu querido Não sei qual foi Sua intenção De perguntar Mas obrigado Pela oportunidade Que deu O prefeito aqui Levantou a bola Para ele poder explicar De forma Obrigado pela sua participação Queridão Venha sempre E desafio também Que chegue lá um dia Encontre um Que não tenha CRM Coisa que a gente Encontrava sempre No passado Preta as coisas Boa noite Judito Cardoso Cheguei atrasado Boa noite Para todos Boa noite Boa noite Aline Medeiros Doutor Enio Será meu vice? Você Você vai se candidar Tá? Não sabia Olha É um bom vice Para você Será seu vice Eu estou falando Que eu estou Me colocando Como candidato Você tem mais opções De vice Além de Enio Exemplo Josias Que já é E Alex Confirma Diga Isso é papo Para a gente Dá uma confusão Que você não Até hoje O vice É Josias Olha só Cabe em demitir Josias é um companheiro Grande show Grande abraço É um companheiro de luta E que está sempre presente Trabalhando Fazendo um grande trabalho Em frente à Secretaria De Assistência Social Isso é retado Antes de estar Na Secretaria De Assistência Social Josias na vida Sempre fez esse papel Que quem procura Josias Para ouvir um não É difícil Salve aqui Osval Parabéns Pelas casas Que o senhor Buscou Para a nossa cidade Na busca Companheiro Um projeto de lula Que está mandando Para o município Mas a busca O empenho do gestor É que faz a diferença Na hora da divisão Do bolo João Ferreira da Silva Neto Parabéns Que tudo pela Medicação Do bate-papo Ali o corretor Sacaneou Ele botou Mediação Mas também Que a gente está Dando cerveja aqui A medicação Pode ter sido essa Que ele entendeu Que chama Bar de farmácia João Cachaceiro Selma Machado Boa noite Cheguei Eita José Ferreira Boa noite João Ferreira da Silva Ele ali Parabéns Nosso prefeito Pelo dia do prefeito Está retado Beleza Beleza Aqui Nilo Dando Boa noite Jorge do Mocotó Isso aqui é especialíssimo Esse aqui é top Jorge e família Que eu faço a mídia Sem pedir pix Vá nesse bairro Que esse Mocotó É top Ele Esposo e filha Atendimento primordial Nilo Dando Boa noite Vamos com fé Margareth É uma pessoa Extremamente necessária Máximo respeito Merece mesmo Jorge do Mocotó Boa noite Que tudo de prefeito Isso aí é porque ele está achando que eu desrespeitei ela Porque eu cheguei lá cantando É É Merece respeito Vai der e volta para lá cantar na fé da mulher Meu Jesus Ô meu Deus Maré Já entendi Perfeito Tá bom Tá bom Grande Aristeu Companheiro Boa noite Meu prefeito Nosso cordelista aqui tudo Salve Salve Rosival Boa noite Perfeito Parabéns Pelos trabalhos na nossa cidade Que Deus continue abençoando Aqui ó Karina Bispo Dere Você veio de uma família rural Depois se tornou um grande grupo de empresários O que te motivou a entrar na política? Vamos com essa aqui É contigo pai Fala Dere Meio Meio esperava né Depois de Depois de muitos anos na Na vida rural né E E comerciante né Porque até em Feira de Santa Ana Trabalhei como comerciante Como comerciário na verdade Mas em comércio E o que me levou mesmo aí a A vida política Foi a preocupação com o meu município E nada mais do que isso Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem Que eu não tenho vaidade de estar sendo prefeito Nunca briguei por isso A minha luta é pra dar atenção ao meu município A minha luta é pra poder fazer o melhor pela minha cidade E a prova disso eu acho que todas as pessoas que me conhecem Que me acompanham sabem disso Eu não tenho necessidade de estar Se fosse por uma questão de vaidade Ou questão financeira Jamais eu estaria na prefeitura É muito mais por uma questão de Estar vendo a minha cidade bem De trabalhar por essa cidade Pra que essa cidade seja preparada para o futuro E é isso que eu almejo Estar dentro da política É isso que eu faço a cada dia Que eu me envolvo na política Cada vez que eu me envolvo Pra poder fazer com que essa cidade Realmente seja uma cidade De forma que as pessoas possam viver bem E essa é a minha luta Eu fico muito preocupado A cada dia que eu vejo Que eu passo num bairro E que não vejo uma pavimentação Que as pessoas vivem ali Dentro da lama Ou na poeira Quando é o tempo do sol E eu fico preocupado Quando eu não vejo Quando eu vejo Como recente As pessoas querendo fazer curso técnico E por conta das dificuldades Já de transporte Da gente já estar com um grande número De ônibus rodando pra Feira de Santana A cada dia Já são nove ônibus diariamente E a gente não poder atender Então a nossa luta É pra crescer isso cada vez mais E posso dizer que venham Obtendo êxito Porque nós iniciamos timidamente Em 2010 Em 2009 Com apenas um ônibus Levando as pessoas pra faculdade E nós encerramos 2016 Já com mais de 500 pessoas Fazendo curso técnico e faculdade E hoje Esse número avançou tanto Que já são nove ônibus diariamente Certo? De segunda a sexta E ainda tem mais ônibus Que rodam ainda ao sábado Porque tem pessoas que a faculdade Também tem aula aos sábados Então é por isso que me motiva A estar na política O que me motiva a estar na política É pegar uma casinha Que se chamava de hospital em Irará E transformar naquele hospital Que tem lá hoje O que me faz me envolver na política É chegar em Irará E encontrar uma creche Em 2009 Lá Onde funcionava Um posto de puericultura Uma casinha ao lado da igreja O que me faz entrar na política É isso E hoje a gente já está Com mais de 500 crianças em creches Quantas creches já temos aqui? Nós já temos hoje Do município Nós temos três creches Com a de Bento Simões Essa creche construída E as três na minha gestão Agora já estamos projetando A creche do Largo Porque já existe Nenhum espaço alugado E agora A nossa previsão É para que já depois No segundo semestre A gente inicie A construção da creche do Largo Até para não ter interrupção Porque aconteceu isso Em 2016 Eu deixei essa creche funcionando Em uma casa alocada Infelizmente Houve uma interrupção De quatro anos E nós retomamos De cinco anos Por causa da pandemia E em 23 Em 22 Nós retomamos A creche do Largo Então E agora vamos construir E temos também Uma Tem uma A creche Sueli Que funciona Na escola Pelé É uma sede Que é um prédio Que é do estado Aliás Seria do município Mas a gente Transformou lá Em creche Porque assim Que nós Nós fizemos Construímos a escola É De Zé Lito Né De Seu Zé Lito A escola José Ferreira A Pelé Deixou de ter De ser necessário Para a educação Fundamental Então Como vagou Aquela escola Em 2000 E nós Daquela oportunidade Nós levamos Para lá Cursos técnicos Do Pornatec E agora Retomamos Com a A creche De Navassoli E temos também Uma creche Que funciona Lá na Pedro Nolasco Que é Uma casa Alocada também Antiga casa De Joalês Cruz Isso E hoje A gente A gente Mantém Essas creches Funcionando E todas As mães Que procuraram Espaço Em uma creche A gente Buscou Atender Então É isso Que me move Então na política É isso Que me move Então na política É essa Preocupação Que a gente Tem com a educação Com a saúde Buscando Com dificuldades Todo mundo sabe A gente não tem Não tem o poder De fabricar recursos A gente busca A gente corre E faz com que Esses recursos Renda de forma Que seja satisfatória A gente faz com que Trate esses recursos Com responsabilidade E compromisso E por isso Que a gente avança Diante de tanta dificuldade E diante de ter Tido que Praticamente Montar toda Uma estrutura Novamente De ter Feito Negociações De diversas Dívidas Mas a gente Se mantém Firme E buscando Cada dia Melhorar A vida Dos nossos munícipes Então é isso É isso A resposta Dessa Não lembro mais Eu lhe motivou Não lembro mais Quem foi a pessoa Pela pergunta Foi Karina Que perguntou Karina Bispo Então Karina Está aí a resposta Da sua pergunta Que maravilha Foi uma declaração De amor A cidade Que lhe levou Todos do IP Sentimos falta Do nosso campo Fizemos uma quadra Que hoje Está largada As traças E é Nosso amigo Helder Aqui Massa Aqui A praça está linda A praça que está construindo E aqui Fala um pouquinho Da do IP Que Helder está lá Pilhado Para dizer No IP Existia realmente Uma Um campo Não Era uma área Aberta Que eles Botavam Jogavam bola Ali naquele espaço A gente Conseguiu Uma quadra Com Com o ministério Com o FNDE FNDE Que é o Ministério da Educação Um órgão Ministério da Educação Para Para a escola De seus elitos Então Como lá na escola Não tinha esse espaço A gente utilizou Uma área Que era mais um matagal Ele fala que era um lugar de campo Lá era um matagal Que todo mundo lembra Tinha lá no centro Um miolozinho Onde eles batiam o baba Batia É que inclusive Isso a gente não chegou lá e fez Teve audiência pública Lá na Na comunidade Nós fizemos audiência pública E Raras exceções Que não concordaram Um, dois ou três Que não concordaram Lá nessa reunião Que ali é praça A quadra O parquinho Isso Então a gente Buscou Fazer essa audiência pública E foi Concordado pela comunidade E eu acredito que Hoje está bem melhor Do que era Aquele matagal lá Então você vê que são perguntas Realmente politiqueiras Quanto a Aí dou minha mão para a motória Quanto a questão da quadra Não é que esteja abandonada Mas está precisando Passar por uma reforma Nem só ela Como todas as outras Quadras que nós fizemos Porque já tem um bom período Que essas quadras Foram construídas Passaram por momentos Passaram por momentos de De não ter conservação E hoje necessita realmente De fazer Algumas intervenções Para melhorar Esse espaço Inclusive a gente já está Providenciando isso Já Já A gente teve dificuldade de recurso Não posso mentir Porque isso é pelo recurso da educação Essas quadras são da educação As três Tanto Caroba Bente Simões Desculpa Caroba Largo E IP Então a gente Passou por Dificuldades Já tivemos Com o pessoal da educação Discutindo isso Para que agora A gente licite E venha Reformar as três quadras Como a de Bente Simões Também Que aí vai ser recursos próprios E que já está sendo Feito o projeto De reforma Para poder iniciar De Bente Simões Inclusive vai ser A próxima A primeira aliás A próxima não A primeira a iniciar a obra Hoje Mesmo O O administrador de Bente Simões Estava me cobrando Um eletricista Para poder levar Para fazer o levantamento Do que precisa Da parte elétrica Lá na quadra Porque tem refletores E tem Umas torres lá Que atende E precisava Porque a outra A parte de construção Já está Toda já Orçada Agora depende Só da parte elétrica Que inclusive Eu pedi a ele Que acelerasse o processo E deixasse isso aí Para a gente fazer Com os próprios funcionários Da prefeitura Que é a substituição De refletores Cabeamento E a caixa De energia Que quebraram Destruíram tudo Além do que Ele vai observar A nossa amiga Joelson aqui Que não só a prefeitura Deve manter Quem Eu faço Fica aqui Meu apelo As comunidades Contempladas Por quadras Praças assim Que cabe a eles Também adotarem O serviço Que eles recebem E ajudar A conservar Preservar E principalmente Manter ativo Que o que mais Conserva Quebram porta Quebram vaso sanitário Fica triste É um amigo meu Me falou As telas Da proteção O ônibus novo Já tentaram Tirar a película Do vidro Uma película Que reveste Quer dizer A gente está Correndo atrás Para que se dê O melhor Nós temos aqui O exemplo Da praça Do idoso Aqui É a praça Do idoso Ali né Sim Que a população Adotou Que eu acho Tão bonito Eles em Natal Cuidam Cuidam Enfeitam São João A mesma coisa Então Isso cabe a população Que recebe O aparelho Público Infelizmente Tem aqueles Que não tem A prefeitura Não veio aqui Fazer uma atividade Para ir na quadra Então vá na quadra Chama a galera Para fazer uma recriação E tal Claro que a prefeitura Você pode pedir apoio A uma atividade Ou outra Que quer desenvolver Mas Cabe a população Também Tomar iniciativa E cuidar Do que é seu É de vocês E ganham Para Realmente Possam Usufruir E também Cuidar Quando a gente Vê uma pessoa Questionar De ambulância É porque Ele não sabe O que é Um final de semana Com 10 12 acidentes De mortos Precisando De ambulância Para transferir As pessoas E chega O momento De você Não ter ambulância E ligar Para a cidade Vizinhas Para tomar Ambulância Emprestada Então realmente Quando a gente Vê esse tipo De comentários Eu acho Que não merece Nem resposta Na verdade A gente deve Estar perdendo O tempo Pela democracia Mas a gente Sabe a intenção Por trás Mas a gente É bom Que dá oportunidade A você A discutir Esses assuntos Que a galera Leva para a Politicar Eu vi aqui Eu vi no início Da gestão Que tu Tinha uma cena Engraçada Já ligada A isso aí Saiu A regulação De um paciente E esse paciente Ele é Um homem Muito alto E você sabe O que aconteceu Ele perdeu A regulação Porque a ambulância Só tinha Aquelas duas Ambulâncias Pequenas Eu mandava Para ele ir Ia com os pés Arnaldo Do saco velho Que você deve saber Arnaldão É grande mesmo De verdade Ele teve Que Ele perdeu A regulação Justamente Porque não tinha Uma ambulância Não é Adequada Para poder Fazer o transporte Para a locomoção dele E isso acontece Com muitas pessoas Porque aquela ambulância Que a gente encontrou No município Realmente não é Uma ambulância Para fazer um transporte De um paciente Imagine só você E com a nova Com a regulação Agora Você não sabe Para onde o paciente vai O que eu quero É que acontecia antes Você pegava o paciente Levava para a feira de Santana Levava para Salvador E ficava rodando Em busca de vaga Jogava lá nos corredores Quando conseguia Convencer alguém Para deixar no corredor Ou então Trazia o paciente de volta Com a regulação não Você entra em uma tela E fica aguardando E essa regulação Ela pode surgir Em qualquer hospital da Bahia Entendeu? Seabra A gente tem mandado Muita gente Para Seabra Santo Antônio de Jesus Itaberaba Rui Barbosa Enfim A pessoa já sai do seu município Com a internação garantida Com a internação garantida E você precisa de uma ambulância Que dê um conforto maior Para o paciente Então realmente A gente entende Que tem pessoas Que acham que Quanto pior É a turma do quanto Pior melhor Mas a gente não pode olhar Desse lado não A gente tem que fazer O nosso trabalho Buscando atender Todas as pessoas Que necessitem A gente pede Que ninguém necessite Exatamente Que a família De nenhum deles Para que todo mundo Fique bem Gente Aqui em respeito Até o A rotina de Elevalo Está três dias Fora de casa Chegou direto Veio para cá Dois dias Dois dias Três dias Eu já quero criar Uma confusão conjugal Na vida Três dias Como assim Então eu quero aqui Em respeito Ao cansaço De Elevalo Agradecer a vocês Por estar aqui com a gente Mas fique à vontade Eu estou tranquilo Estou tranquilo A viagem foi muito boa Está favorável A viagem foi muito boa Vamos dar uma olhada Aqui na galera Todos os IPs sentimos Eu já falo Márcia também Rayane Anassi Parabéns perfeito Por tudo Rayane Rosário Parabéns meu prefeito Maria Antônia Salve meu prefeito Boa noite Rayaninha João Ferreira Temos aqui Márcia Gostaria de falar Com o prefeito Gostaria de falar Com o prefeito Peraí Então você vai Quarta-feira Mentira Estou brincando Vai na prefeitura Que aqui em frente A minha casa Tem um espaço Que é da prefeitura Eles estão pedindo Para fazer uma limpeza Do terreno Para jogar bola Pode fazer um campo provisório E de quem é esse terreno Márcia Se a área For pública A gente pode Estudar isso aí Para fazer Dos outros Mas aí se for Terreno Da prefeitura Tem que ver também se vai afetar Alguns moradores Sim De bola Bater nas casas A gente tem que também Essa procuração É verdade Aqui mais um programa de excelência Aqui nós já fomos Daqui para baixo Quem foi que a gente pulou Pelo amor de Deus Viu que esse povo Fica retado comigo Daniel Forte abraço Daniel do socorro Daniel do socorro Daniel de socorro Bianca feita Você Ranieri Ah entendi Ah entendi Valeu Daniel Aqui também Pronto Obrigado Minha gente A gente vai aqui Marcar um encontro Para a próxima semana Para que Dery Possa ali Tomar agora A cerveja dele A mão até tremendo Nós botarmos Que tá Delírio extremo E obrigado gente Mais uma vez Pela audiência Pela participação De todos aí Que vieram aqui Dery volta Suas palavras E fala Dery É isso aí Na próxima quinta Tem Novamente É Teremos novidades aí Viu gente Vocês vão saber tudo Aguardem Fofoco Fazer que nem João Cléu Para 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 Na próxima semana Aquele abraço Obrigado gente Falou 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 Falou